991 11 14 43, 991 11 14 43, hora das mensagens 991 11 14 43, vamos rapidinho aqui, olha só Oi Saulo, boa tarde Saulo, mando um abraço para o subtenente Araújo que é seu fã Deus abençoe a vida de todos vocês, sou a Maria, a dona Maria do bairro Tiradentes O Nelson está mandando um abraço para você, obrigado dona Maria, obrigado seu Nelson Um abraço para o subtenente Leomar Araújo da Polícia Militar Rodoviária que é meu fã Eu também sou fã dele, o conheço, Deus abençoe todos vocês Obrigado subtenente, obrigado dona Maria, obrigado seu Nelson pelo carinho da audiência Próxima mensagem Olá Saulo, estou ligada no melhor telejornal da região, parabéns pelo trabalho de vocês Quem escreveu foi a Patrícia, obrigado Patrícia, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho Assistindo o Balanço Geral Próxima mensagem, rapidinho Boa tarde Saulo, aqui quem fala é Alexander Quero mandar um beijo para minha esposa Thaís, minha sogra Célia, minhas filhas Heloísa e Maria Eduarda e Stephanie Assistimos o programa todos os dias Parabéns a vocês, vocês são nota mil Sou daqui de Teoflotone, Alexander Obrigado Alexander, de Teoflotone Toda família assistindo o Balanço Geral, a esposa e as filhas Próxima mensagem Boa tarde Saulo, no horário do almoço Estou sempre assistindo o Balanço Geral Melhor da tarde, balança em Patinga Sou a Creuzeny Miranda Obrigado querida, obrigado em Patinga pelo carinho da audiência